Tô de olho em você, hein? Uh! Safadão! Vai, safadão! Ai, que lindo! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e bem me perdi pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo, tomou um ciroque Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo, tomou um ciroque Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que não, não é brincadeira Uh! Safadão! Que maravilha! Vai, safadão! Vai, safadão! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e bem me perdi pra voltar Deixa comigo, pai Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu o sonho que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo, tomou um ciroque Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo, tomou um ciroque Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Ah, isso tá tão lindo Ah, isso tá tão lindo